Bom, vamos aqui com o Israel Espíndola, porque nós temos cofre, é isso? O que nós temos? Vamos fingir que nós temos elegância. Sim. Vemos caminhando. Vamos. Não tem... Por que que nos filmes... Não tenho. Volta, 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 volta. Você quer o quê? Uma trilha? Aí, diretor. Muito obrigada, meu diretor. Por favor, me acompanhe. Por que que nos filmes os homens andam assim? Não, é assim, ó. Peraí, vamos voltar, vamos voltar? Assim, assim. Vamos aqui para o cofre. Cofre de 220 reais. Meu suco de maracujá, por favor. Obrigado. É, tá precisando? Ô, pai do céu! Meu Deus do céu, 220 reais. Tomando uísque, uma hora dessa? Continua. Tá tomando conhaque, uma hora dessa? Estou aqui, ó, na aguinha. Tomando conhaque. Água. Com café. Você sabe que esse copo é seu, né? Ah! E você tá entregando o que você tá tomando. Ah, entendi. É água. É água. Esse copo é seu. Mari Verdano. Oi. Você pediu ajuda? Eu? Dos universitários? Eu pedi. Você pediu? Das estrelas? Não, não começa com as suas gracinhas de ontem. Não, porque me deu crise de riso e eu não aguento. Do Oxalá? Não, para. Do Babaruchá? Eu não sei o que você falou ontem. Não sei. Pede ajuda do rapaz que ganhou na Lota Fácil aí. Uma pessoa certa. Já pensou? Acertou todos os números, gente. Já ganhou mais de 171 mil reais. Aí você fala, ah, mas 171 mil reais não dá pra parar de trabalhar. Meu amigo, você não sabe o que eu faria com 220 que tá aqui dentro. Imagina 171 mil reais. Calma. Por favor, o suco de maracujá que ele pediu tá precisando aqui. Vamos lá, Mari Verdano. Vamos, eu estou pronta. Vamos escolher três pessoas do Face. Do Face. Qual Face? Do uma, duas. Cultura. Cultura. Do Cultura. Já valendo? Sim. Palmeirense não participa desse momento. Por quê? Palmeirense não participa. Regra. Capítulo 499 da página 510 do Regulamento do Cofre. E Corintiano? Palmeirense e Corintiano é o próximo. Não, mas então... É brincadeira. É brincadeira. Calma. Segura sua emoção. Já vou começar direto aqui com a Ana Beatriz Carvalho. Qual é a senha da Ana Beatriz Carvalho? Gostei. Vamos esquentar as mãos. Pode ir. Faz assim, ó. Faz assim. Pode ir. Esquenta. Como é que você estava ontem? Pode ir falando aí. Vamos fazer meditação de boas energias. É aqui, ó. Vai, vai logo que eu não me aguento. Não, calma. Essa senha aqui, eu estou confiante. Atenção a Ana Beatriz Carvalho. É, você. A sua senha, eu gostei. Eu, inclusive, iria... É ela. É agora. Mari Verdana. Só estou esperando. Prepara. O dedinho. Ele quer me tirar do sério. O dedinho que ficou só o ouvidinho. Fala a senha, Israel, por favor. 12,99. Calma. É por isso que não abre. Você vai muito afoita. Faz um carinho. Faz um chamiguinho. Ai, Deus. Vai, Mari Verdana. Valendo. 12,99. 12,99. Eu também tenho certeza. E eu não vou nem piscar, ó. Um. Ai. Dois. Ai. Nove. Foi. Nove. Jesus. Ô. Ana Beatriz. Ô, Ana Beatriz. Passou perto. Vamos escolher o próximo. Hum. Vamos escolher o próximo. Escolhe direito. Parou. Luciene Souza. Lu. Luciene Souza. Atenção, Luciene Souza. Valendo 220 reais pra você. Será que esses quatro dígitos que você palpitou aqui é a senha que abre o cofre? Eu já estou aqui, ó. Vamos descobrir. Depois do intervalo. Mentira. Eu sempre tive vontade de falar isso. É brincadeira. Eu sempre tive vontade de falar isso. Você tá rindo, diretor? Eu escutei uma risada. Não é legal? Depois do intervalo. Não, não. Depois do intervalo eu não estarei mais aqui. Já vai embora? Não, eu vou morrer do coração, né, meu filho? Valendo pra Luciene, então, a senha. Quinze, sete, nove. Se ela ganhar, ela é da família do que acertou os quinze números, porque ela já ganhou um monte de prêmio aqui com a gente. A Luciene? A Luciene. Vamos lá? Quinze, sete, nove. Ai. Sem delongas, eu já vou aqui. Ai. Quinze. Foi? Sete. Jesus. Nove. Meu Deus. Agora você chama Jesus, né? Socorro! Não, eu ia falar pra mim e ia escolher, mas não vou, não. Pode escolher o próximo. Vamos pro JP News. Ai, meu Deus. JP News. Eu já vou direto aqui na Cleide. Cleide. Pronto. Dez, zero, nove. Abaixa um pouquinho, diretor. Abaixa um pouco, porque eu coloquei o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Dez, zero, nove. Gostei desse daí. Esse tá me cheirando duzentos e vinte reais. Deixa eu ver. Não tá? Tá. Tá me cheirando. Duzentos. Aqui é mais de duzentos reais. Para de gracinha. Aqui tem duzentos e vinte reais. Ô, senhor. Seu perfume é importado, hein, querida. Não é, não. Aí sim. Vamos. Aqui, qual que é? Dez, zero, nove, né? Esse tá me cheirando. Vamos lá. Um. Ai. Zero. Foi. Zero. Ai. Nove. Jesus. Cleide. Ui. Ai, meu Deus. Eu já vi, eu já vi, povo ruim de palpite, hein? Mas vocês estão de parabéns. Não fala assim. É que eu sou íntimo, gays. Não fala assim. Quantas meninas estão nesse pé de geada aí, meu filho? Eu quero saber, cadê a foto, me manda a foto dos números que vocês já anotaram que saiu. Manda aqui no 3509. É. Que eu vou colar também. É. Entendeu? 3509-7500. Pode mandar, tira a foto e já manda aqui pra gente, que eu vou ver os números que já saíram. Eu quero ver também. Eu também. Eu vou ver. Porque daí, eu vou pedir mais um dígito pro diretor. Mode que? Mode que a gente dá 220 reais hoje. Entendeu? Porque daí vai pra amanhã, amanhã, 240. O diretor tá tão bravo hoje. O que que você fez? Não, eu não fiz nada. Ah, sei. Ele chegou tarde, tá cansado de acordar cedo. É. Alô, seu PH. Alô. Quantos meses de férias? Mês. Sumiu. PH sumiu. Não. Não, não vamos nem falar do PH, não. É. Bom, tentei ajudar vocês no Facebook. No final do programa, tem mais sorteio. Mais sorteio. Gente, 220 reais, ó. Benze aí a mão, beija, esquenta, entendeu? Pede ajuda. O palpite, a hora que vocês forem digitar. Não. Entendeu? Pede ajuda. Os universitários. Fala assim pra criança. Criança, fala um número de 0 a 8, porque o 9 já tem. O povo acha que criança tem o dever de saber. Não dever, que criança fala, entendeu? Exato. Ó, o Ricardo falou, porque as crianças estão mais perto de Deus. Pede ajuda das estrelas, das cartas. A gente vai tomar uma água, porque, né, não tá dando aqui, não. O suco de maracujá dele não chegou. A gente volta já com mais TVC agora. Não, não tá dando aqui, não tá dando aqui.